E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte, cês viram que em um vídeo anterior eu trolei uma interesseira que a gente deixou ela lá no hospital abandonado, lá em Cambé, sabe? E galera, tinha muita gente perguntando o que que aconteceu, o Mike, cê buscou ela, o Mike, o que que você fez? E galera, ficou aquele ar de dúvida, né? E tipo, vai ter gente que vai tá assistindo o vídeo aqui e não vai entender do que que eu tô falando. E galera, é o seguinte, antes de eu soltar a parte do vídeo, porque eu sei que quem não assistiu não tá entendendo mais nada, eu queria pedir pra você que não é inscrito ainda no canal, se inscrever aqui agora, é rapidinho e é de graça, mano. Se inscreve aí que você vai me ajudar muito e chegando a 4 milhões de inscritos a gente vai trazer uma surpresa aqui pra vocês muito foda, beleza? Então já se inscreve aí. Bom, vamos voltar lá na parte que a gente tava lá em Cambé, encontramos a mina lá no meio da rua, mano. Vocês tem que ver o jeito que foi na hora que eu parei ela com a Today e depois o jeito que ela foi comigo na hora que eu voltei de TJ. Daí o negócio foi zoado na hora que eu voltei de TJ. Então, solta aí pra nós. A buzina nem funciona. Oi, moça. O que é isso, gente? Veio a buzina. Tudo bom? Prazer. O que seria? É, então, é que eu... Você me conhece? Não. Então... Ainda não, moça. E nem vai, né? Não, é que assim, eu tava passando aqui, tipo assim, eu mudei pra Cambé agora, sabe? Eu não conheço nada aqui, meu. Eu... Eu tenho vergonha? Ah, sei lá, eu queria pedir seu telefone, ver se você não podia passar pra mim. Eu tenho meu telefone e vou ficar assim, daí, né? Não dá, né? Então... Nossa, que... Hã? O que você quer? Não, eu queria pedir seu telefone, sei lá, a gente conversava. Já tenho amigo. Olha a tua situação. Gente... Mas, moça... Olha aí, eu e olha você. Dá licença, moça. Faz sua voz. Nossa, eu não sei nem o que eu falo pra você. Olha aí, que mina pilantra, mano. Fui destruído. Derrotado de Today. Logo de cara. Mas, beleza. Vamos lá, Fernandinho. Vou buscar essa XJ e não vai causar, moleque. Tirar essa blusa. Toma o tiro de Today na orelha. Vamos acelerar, moleque. Vamos, Fernandinho. Vamos, Fernandinho. Nossa Senhora. E aí, fi? É o seguinte, mano. Deu ruim ali o negócio. Encontrei uma mina ali na frente. Só que não teve sucesso, não, mano. A mina foi mó cozona. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa blusa aqui. E, mano, vai melhorar muito na hora que eu tirar a blusa. Por quê? Porque eu tô com a camiseta azul. Então, vai ficar top. Ela não vai lembrar. Porque ainda mais na hora que ela ver a XJ, ela vai ficar brisada, né, mano? Então, vamos lá. Senão, não vai dar tempo de encontrar essa interesseira. E vai dar ruim, né, mano? Então, partiu. E aí, a mina não tá mais aqui na sorveteria, não, mano. Não tá mais aqui, não. Será que ela subiu de volta, mano? Bom, vamos fazer o sentido aqui da avenida, né, mano? Fazer o sentido da avenida aqui, porque daí, né, pode encontrar ela. Não tem ninguém na sorveteria. Eu acho que ela falou que tava indo na faculdade um negócio assim, que ela tava indo encontrar um amigo. Olha ali, rapaziada. Quem que não encontrou? Nossa senhora. Será que ela vai lembrar? Olha aqui, ó. A minha camiseta que eu tô agora é muito diferente daquela blusa. Oi. Oi. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo. Tudo bem. Fiquei com uma moça bonita que nem você, tá fazendo andando sozinha na rua, essas horas. Plena sexta-feira, moça. Tô indo ali na faculdade. E você? O que você tá fazendo? Ah, eu tô dando uma volta. Eu mudei pra cá agora, sabe? Eu era de Londrina. Ah, sim. Aqui do lado. Não conheço nada aqui. Não conheço nada aqui. É. Você estuda ali na faculdade? Sim, eu tô indo encontrar, na verdade, um amigo, mas eu também estudo ali também. Ah, sim. Eu ia me encontrar ali. Nossa, que moça bonita. Gostou? É uma XJ, né? A XJ é linda. Linda igual você, assim. Obrigada. Como que é seu nome? Ah, sim. Mike? Mike? Você é solteiro? Só pra saber que eu não gosto de me envolver com mulher que tem namorado. Não me envolver, né? Eu só parei pra conversar um pouquinho com você, mas... Então, na verdade, tô solteira sim. Tô indo encontrar o meu amigo ali e tal, a gente já assistiu, a gente ficou uma vez. Mas, né, tô procurando alguém também. Ele não é muito meu... Passa seu telefone pra mim, quem sabe, sei lá, se quiser, a gente pode marcar de fazer alguma coisa. Sim, cara. Passa. Qual que é seu número? 9. Vou anotar aqui, futura esposa, tá? Já tá. Mas e aí, se eu te mandar mensagem chamando pra sair, você vai? Claro, né? É. Por que você não pega esse capacete e vamos agora? Ai, mas será? Por causa que menino eu combinei, mas eu vou... Peraí, vou conversar com ele pra você. Ele já saiu, né? Porque ainda dá tempo, né? É, você que sabe. Se você tem compromisso, deixa. Ah, não, mas, né? Já tá cedo. Eu cheguei um pouquinho antes que eu vim, tava meio nervosa, pressada. Vim deixar devagarzinho. Ele tá saindo da faculdade? Ele vai, mas dá tempo, sim. Entendi. Aí você me deixa aqui na frente? Deixo. A gente vai aonde? Ah, não sei. Vamos dar uma volta aí. Pra Londrina? Você quer ir em Londrina? Ah, sim, é. Então vamos, pô. Pode ir, você é. Sexta-feira, né? Hoje tá bonito, tá bom. Ah, já saí com dois capacetes, ó. É, então, falando de vocês. Ah, com certeza. Eu acho que eu sonhei essa noite que eu conheci uma loira do olho verde, a coisa mais linda. E não sei não, hein, mano? Eu acho que eu sei, hein? Nossa. Aí, o capacete combina até com você, ó. Ele é verde, ó. Ai, que ordem. Verde e amarelo. Arrasou. Então vamos. Vamos, gatinho. Demorou. Guarda seu celular aí, porque pode cair da moto, né? Sim, sim. Ui, você colocou num lugar bem... Conseguiu guardar aí? Não vai cair não, né? Aí você não vai correr, né? Não, eu sou de boa. Nem cor. Medo, sabe? É? De moto? Não, medo de moto. Eu tenho medo de moto. Medo que eu socorro muito. Barulho faz. Nossa, eu não vou correr. Gostou? Não, sim, também. Faz de balanço. Oi? Você gosta de fazer? Ah, eu gosto de andar de moto, eu gosto de tomar um todinho. Pode pagar se quiser mais vezes, o que você acha? Ah, vai depender só de você, né, Monge? Assim, tá de boa ou tô indo muito rápido? Tá ótimo. Tá de boa? Opa, não beliscou, não. Pelo amor de Deus. Não beliscou, não. Por que você tá me beliscando? Oi? Vai devagar, meu. Por que você tá me beliscando? Para, não beliscou, não. Vai devagar, sabe o que é? Tá bom, relaxa, meu. Tem que ir no carro, tá vendo? Ei, tomou. Oi? Onde você tá indo? Tô indo em Londrina. Por aqui. O que foi? Acho que não é por aqui. É sim. É por aqui mesmo. Nossa, tá ficando muito escuro. Então você tem medo de moto? Eu tenho medo de moto. É. Assim você tem medo? Meu Deus do céu, para. Por que? É. Modo de boa. Tô indo modo de boa. Vai do coração. Eu acho que eu já até sei um lugar melhor para a gente ir do que para Londrina. A gente tá errado, mo. Oi? A gente tá super errado. É hoje. Por que errado? Nossa, aqui é muito perigoso. Vamos vir aqui, ó. Nossa, aqui é muito perigoso. Hã? É, o hospital abandonado. Você não é daqui? Não é. Você nunca veio no hospital abandonado? É muito perigoso. Hã? É muito perigoso mesmo. Vem ver do muro. Mas e aí? Vem cá, você não lembra do carinha da motinha preta? Para, para. Para, para. Vamos embora. Vamos embora. Hã? Vamos embora. Não, não vou embora não. Vai fazer o seguinte, você vai ficar aqui. Meu Deus do céu, você tá vendo lá, olha, para. Você vai ficar aqui dentro. Não. Não, não, tira o capacete. Você vai ficar dentro do hospital abandonado. Você tem medo de fantasma? É, aqui já morreu, gente, você sabe, né? Se eu fosse, eu corri, hein? Corre! Vai, dá meu capacete. Desce, eu não vou te levar embora, não. Você me xingou tudo, você me chamou de gordo, de feio. Desce, dá o capacete. Desce, dá o capacete. Desce, então você vai ficar sem capacete, você vai ficar com o capacete aqui. Desce, desce, dá o moto. Desce, 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 vai. Dá o capacete. Dá aqui. Vai, se vira, meu. O problema é seu, não é, meu. Parece que o jogo virou, né? Parece que o jogo virou, né? Vai ficar aí, fia. Vai ficar aí. Tchau, tchau. XJ, rapaz. Vai ficar no hospital abandonado. E tchau, e benção, moleque. Bom, mano, vocês viram aí que a gente pegou e deixou ela lá. O que aconteceu depois? Depois que eu deixei ela lá no hospital, eu subi correndo pra pegar a Todei lá com o Fernandinho. Peguei a Todei e fui lá. E busquei ela. Só que, mano, na hora que eu busquei ela, depois que a gente, tipo assim, que eu peguei, devolvi ela lá na avenida e falei, ó, moço, tchau, interesseira, tchau, tchau, tchau. Eu fui ver, a bateria da câmera tinha acabado. É, mano, a bateria da câmera tinha acabado. Bem na hora que eu peguei a Todei. Daí, por isso, acabou faltando essa segunda parte do vídeo, mano. Que pena, velho. Mas a gente pegou e buscou ela, né, mano? Até porque lá é meio perigoso. Dá um pessoal assim meio doido. Às vezes dá uns fantasmas. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, nesse caso, eu tive que buscar ela, né, mano? Essas que eu deixei na quiçaça, na rua aí, eu não busquei não, mano. Mas essas do hospital a gente teve que buscar. Porque senão, vocês sabem, né, mano? É bem perigoso. E a última pessoa que ela ia ter andado junto ia ser eu. Então, mano, a gente buscou a interesseira. Só que, infelizmente, a câmera deu mico nós mais uma vez. Por isso que todo vídeo que eu tô gravando lá de moto, eu fico olhando no retrovisor se a câmera tá gravando ou não. Vocês entenderam, né? Bom, é isso aí, né, mano? Vamos ver se a gente trola mais interesseiras por aí. Pra trazer vídeos aqui pra vocês no canal, beleza? Se você gostou, não esquece. Vamos deixar aquele like monstro aqui no vídeo. Vamos se inscrever, beleza? O meu Instagram também. Eu posto bastante coisa por lá. Não esquece de me seguir. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. e até a próxima e nóis valeu. Fui!